Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este quarto domingo da quaresma, domingo letário. O domingo letário é como se fosse uma certa pausa no processo penitencial, na nossa caminhada de preparação para a Páscoa. É a igreja que tem a percepção que já caminhamos um pouco, que já crescemos, que já nos colocamos no caminho da conversão. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 3, depois dos versículos 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam. Mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu, aqui morrendo de fome, vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu músicas e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti tantos anos. Jamais desobedecia qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um caprito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, Matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo. E tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Amados e amadas de Deus, Temos diante de nós o que nós chamamos a parábola do Filho Pródigo, Ou do Pai Misericordioso. É interessante o início, A introdução que Jesus faz a este capítulo 15, Onde Jesus conta três parábolas. O Evangelho narra aqui para nós a parábola do Filho Pródigo. Jesus conta estas parábolas, Porque tem diante de si mestres fariseus e mestres da lei que o criticam. Criticam por quê? Porque Jesus acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Jesus é criticado por causa disso, Pela sua proximidade com os pecadores, Porque ele se senta à mesa com os pecadores. E Jesus vai contar então essas parábolas, E aqui a parábola do Filho Pródigo, Ou do Pai Misericordioso, Do Filho que saiu de casa, Pegou a parte da sua herança, Saiu de casa, Gastou seus bens, E quando estava no fundo do poço, E como o Evangelho descreve esse fundo do poço? Ele trabalhava com os porcos, E nem a comida que os porcos comiam, Ele tinha para comer. O porco, para o judeu, é um animal impuro. E ele não tinha nem a comida que os animais impuros comiam. Chegou no fundo do poço, E ali ele se lembra, Que os empregados do seu pai tem pão com fartura. Vou voltar para a casa do meu pai, E ensaio até o discurso, Pai, pequei contra o céu e contra ti, Não mereço mais ser chamado teu filho, Trata-me como um dos teus empregados. E quando ele está voltando, o pai o avista, E o pai tem compaixão, Porque o pai ama. Amadas e amadas de Deus, O pai desta parábola é Deus, É o nosso pai, Que tem um imenso amor por cada um de nós, Que é misericordioso, Que tem compaixão, O pai o avista. E o pai vai ao encontro do filho, E o recebe como filho, Recebe com beijo, Lhe dá uma túnica nova, Sandália nos pés, Anel no dedo, Lhe restitui a dignidade de filho, Porque ele é filho. Ele saiu de casa, Ele se afastou da casa do pai, Ele levou uma vida desenfreada, Mas ele é filho. E o pai o recebe como filho, Não só o recebe como filho, Mas o recebe com festa. Agora manda matar o novilho gordo, E faz festa, Faz festa porque, Esse seu filho estava morto, E tornou a vida, Estava perdido, E foi encontrado. Mas é interessante agora, A atitude do irmão mais velho, O irmão mais velho está no campo, Cuidando das coisas do pai, E volta, E volta, E ouve o barulho da festa, E não quer entrar, E pergunta o empregado, O que está acontecendo, E ele diz, É teu irmão que voltou, Ele não quer entrar. Porque, amados e amadas de Deus, Ele vive na casa do pai, Mas ele não conhece o pai. Ele não conhece que os bens, Ele não sabe nem que os bens da casa do pai, São também dele. E por isso, Ele vive na casa do pai, Mas não é capaz de se sentir filho. Esse pode ser o grande perigo da nossa vida também. Esse pode ser o perigo de nós, Que participamos das nossas comunidades, Que vivemos na casa do pai, Que temos os bens do pai, Temos a palavra, Temos a Eucaristia, Temos a vida comunitária, Mas não sabemos que o pai é bom, Não sabemos que o pai é misericordioso, Não conhecemos o nosso pai. Este filho mais velho, Estava na casa do pai, E não conhecia o pai. Não sabia nem que o pai era bom, Não sabia nem que o pai é misericordioso. Isso pode acontecer conosco também, Amados e amadas de Deus. Esta parábola nos alerta, Esta parábola nos alerta, Para esta realidade, Esta parábola mostra para nós, Que o nosso pai é misericordioso. Por isso, A necessidade de acolher o pecador, De acolher aquele e aquela que está longe, Que está ferido, Que está ferido pelo pecado. Nós, que estamos na casa do pai, Não podemos afastar o irmão ferido, A irmã ferida. Ao contrário, Temos que trazê-los para a comunidade, Temos que fazer que eles se sintam em casa, Na casa do pai, Que é também nossa casa. Que este evangelho, Amados e amadas de Deus, Que o encontro com este evangelho, Nos ajude a crescermos na misericórdia, Nos ajude a percebermos, Antes de tudo, A misericórdia de Deus na nossa vida. Quando nós pecamos, Que Deus é misericordioso, Que Deus nos perdoa, Que Deus nos quer sempre na sua casa. Que este evangelho, Nos ajude a crescermos como comunidade, Comunidades da misericórdia, Comunidades do amor, Comunidades que verdadeiramente acolhem, Acolhem o irmão ferido, Acolhem o irmão necessitado, Acolhem o irmão pecador que está voltando, E quer, Quer ser acolhido. Que este evangelho nos ajude, Nos ajude a crescermos, A percebermos a misericórdia do Pai do céu, E a crescermos na misericórdia. Que você tenha um domingo muito abençoado, Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Desça sobre todos vós, Sobre vossas famílias, A bênção do Deus Todo-Poderoso, Que é Pai, E Filho, E Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético, Com Dom Paulo César Costa, Acebisco de Brasília.